Música 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 Nela belekeni, baby, you done Ede nicho wanga Nela fo, ede nicho wanga Iko kenya, wuso mi nanyanga Ieleji, eumai, nicho wanga Neni la fiaba, du soso mateje Bebolo numero un Numero un, nebhi fe, elie nga febili zniye Numero un, nebhi fe, tebi bi haki inado Numero un, nebhi fe, sabi me Do, kakabdi mayari labi Anabha, dhimro ni koyin jelire E aí Estou muito feliz. Aïe. Estou muito feliz. Aïe. Amei. Pode ser bem. A pessoa que não pudesse. Olha, é bom? Olha a flaca. Olha a flaca. Olha a gente aqui. Oi, pessoal. Aminah 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. O sininho. O sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Amém, amém. Amém, amém. 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 Obrigado. O que é o que é? Ini curanda, assessoran. Beleza, semua orang eryaya. C'est un dos lembre. Beleza. Ileza. 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 How many? Ileza. Ileza,動 conversar, Vamos, vamos para o que nós vamos fazer isso. Vamos. O que o que você tem? Amém. Obrigada. Você está comendo noWorks? Com certeza, eu estou comendo. Eu sou muito bem, eu sou muito bom. Nós não somos mais amigas. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Amém. 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 Deus te ouvre quando vi grausos do Bambu. Amém. 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 Amém.. Amém. Amém.. Amém. 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 Amém... Amém. Amém... Amém has a debate... Mme Tjalo! Obrigado! Mme Tjalo! 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 Fake chute... Mme Tjalo! Amém. Dê um cofile, mamu. 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 Tchau, tchau